A ideia de empreender, de saber que é mais importante aprender a pescar do que ganhar o peixe, o menino Jair já sabia muito bem. Esse peixe, então, ele pegava para vender. Pegava à noite, na madrugada, limpava o peixe e vendia durante o dia. E ele começou a pegar e vender para os vizinhos, para os vizinhos. De repente, a cidade inteira começou a saber. Aí dava até confusão, porque as pessoas queriam, né? Desde menino, já dava para se ver que um homem generoso, responsável e solidário, estava se formando. E o Jair se escreveu muito correto com as coisas, né? E ele era, assim, tipo um provedor da casa, sabe? Desde moleque. E também estava ficando claro para todos que aquele menino nunca desistiria dos seus sonhos e que um dia ele se tornaria um homem de grandes realizações. Aí ele pegava, recebia o dinheirinho dele, passava no ferro bem passadinho, arrumava bem arrumadinho. Esse dinheiro é para mim ir para a preparatória de cadetes, porque ele tinha certeza que ia passar. Ele focou e estudou e querer é poder, né? Quando se olha de perto, pode-se ver com clareza o grande caráter, o grande coração e a generosidade de Jair Bolsonaro. O homem certo, na hora certa, no lugar certo para o bem do Brasil. Representa liberdade, segurança e confiança no país. É o maior patriota de todos os tempos, desde que eu me estendo com gente. E não é pouco tempo, não, né? Bolsonaro sabe que tem ainda muita coisa para melhorar no Brasil. Enfrentou, de cabeça erguida, a crise mundial da pandemia e uma guerra. E o Brasil está voltando a crescer. Bolsonaro é honesto, é verdadeiro. Foi escolhido o capitão do povo, que arrasta multidões. Bolsonaro é a esperança verdadeira. Bolsonaro é a esperança verdadeira.